Olá meus amigos do Youtube, tudo bem? Tranquilo? Olha aqui meus alevinos, alevinos de lambari Olha bem pessoal o que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu tenho dois tipos de ração aqui, tá? Essa aqui é a ração para os meus alevinos, essa aqui é a ração para os meus juvenis Se eu colocar a ração de juvenis para os alevinos, tá? Vocês vão ver o que vai acontecer, tá? É como, para você entender bem, é como se por exemplo você entrasse numa sala Com muita fome, muita fome, tá? E aí você olha para a mesa, ela está repleta de iguarias Tem de tudo, tudo bonito, gostoso, você olha assim com seus olhos, um sabor maravilhoso Aí quando você senta para comer aquela comida saborosa, você percebe que tudo é de prástico, né? Só para você entender o que vai acontecer com os alevinos, né? Então os alevinos, eles pela parte da manhã principalmente, eles estão com muita fome, né? E aí quando você coloca uma ração que não é a ração adequada, por exemplo, para eles poderem comer É do jeito que eu expliquei para vocês, tá? Eles procuram comer, mas não conseguem digerir, tá? Então eu vou pegar aqui um pouquinho só, dessa ração aqui pessoal, tá? Essa aqui é a ração de juvenis Alguns deles já estão começando a comer essa ração, mas são muito pouco ainda, né? Alguns crescem mais do que os outros Aqui por exemplo, né? Repara vocês, eles vêm sedento para comer a ração, tá? Mas você percebe que eles saem com ele na boca, mas não conseguem digerir, né? Olha ali, ó, eles chegam para comer, mas não conseguem digerir Alguns saem ali, ó, com a ração pela boca, tentando aí digerir direitinho e não conseguem Então pessoal, eu sempre tenho falado para o pessoal aí, falam assim Ah, mas depois ele vai, como se diz, ficando mole com a água, né? E aí então eles comem quando está no fundo Isso também é verdade, tá? Não é mentira não Mas o que é interessante, você dá a ração certa Para que eles possam comer no primeiro minuto, tá? Chega no primeiro minuto, comem tudo que tem que comer, a ração direitinho, tá? E aí os preços vão crescer e se desenvolver muito bem Agora eu vou dar aqui pessoal, a ração própria para eles Que é a ração de juvenis, né? Então vamos ver aí como é que eles se comportam aqui então, ó Vamos lá pessoal, tá? Olha vocês lá, ó Estão vendo? Eles estão entrando ali embaixo, estão comendo Olha assim, né? Vocês percebem que desapareceu os alivinos da caixa, olha só Desapareceu os alivinos da caixa Estão tudo aqui, ó, comendo a ração que eu acabei de colocar Olha ali, ó Você consegue ver, né? Os alivinos estão se alimentando da ração, né? É bem pequenininha Eles conseguem digerir bem E isso aí é muito bom para eles Então meu caro colega, coloca realmente a ração certa, né? No momento certo Então aqui, ó, você percebe já que é bastante Está dissolvendo, eles estão comendo aqui, ó, né? Direitinho E isso, pessoal, é muito bom Então ali, ó Os alivinos ali Estão se espalhando já Olha só quanto que eles já comeram aqui, né? Então no primeiro minuto Quer dizer, eu não vou pôr mais, né? No próximo Na próxima vez eu coloco mais daí, né? E a ração de juvenis que eu tinha colocado Ela permanece aqui, ó Tá? Eles vão comer, vão Mas quando ela for para o fundo Quando ela fica molinha, tá? Mas o importante é eles comerem na hora certa Eles estão com fome, tá? Você deu a ração E eles comeram Estão comendo Então é isso aí, pessoal Tá? Um grande abraço para vocês aí, direitinho E essa aqui, então, ela é a ração É... Do meus juvenis, tá? Eu tenho aqui, então Meu juvenis Ali, ó É... De tambaqui, tá? Aí o que acontece? Aí, ó A ração O peixe tambaqui Ele não é como A tilápia E nem é também como É os lambaris Que vem já Ataca alimentação Assim, né? Eles comem mais alimentação Quando elas estão chegando no fundo Você percebe aí que no fundo Quase não vê Alimentação nenhuma aí no fundo, tá? Porque chegando lá Eles comem tudo Cada peixe tem seu... Sua maneira, tá? De se alimentar E exatamente o tambaqui Tá? Ele até come também na superfície Alguns sobem para comer Tá? Mas eles comem mais quando chega no fundo da caixa Tá? Lá estão eles lá, pessoal Né? Ali, direitinho E é... E é isso aí, pessoal Tá? Quero dar um abraço para vocês aí Tá? Até o próximo vídeo aí Beleza? Tchau 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 Tchau